Olha quem está na garagem, meus amigos e minhas amigas. Olha quem voltou. Os anos 70 estão de volta. Mano, voltou o Maverick. Esse carro que eu nunca usei direito na minha vida, porque ele não dava para andar dois quilômetros, que já quebrava. E finalmente ele está na garagem, melhor ainda, está funcionando, está pronto para o dia a dia, para enfrentar as batalhas dessa cidade urbana cheia, meus amigos. Fala, galera. Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. É isso mesmo. Estou muito feliz que o Maverick está de volta. E, mano, vocês podem já conseguir notar alguma diferença com essas lindas rodas que a gente colocou aqui. Voltou, meu amigo. Agora você passou para a cirurgia, né? Passou. Com uma berruga aqui dentro. Mano, as rodas ficou... Agora ficou o Maverick. Não estava o Maverick antes, mas não estava, não estava. Gente, eu vou explicar aqui para vocês rapidinho as modificações que a gente fez. E já, já, a gente vai para a rua pilotar esse V8, essa máquina dos anos 70, que marcou a história até hoje. É um dos carros mais cobiçados pelo seu avô, pelo seu pai, pelo seu tio. E talvez até por você mesmo aí que está assistindo, meus amigos. Então vamos lá. A primeira mudança mais drástica foi aqui no capô, né? Editor, coloca aí, está aparecendo a foto. Esse carro tinha um blower em cima no motor, tá ligado? Esse blower aí que gerava muita potência. E aí, a gente arrancou fora. Renato, por que você arrancou o blower? Vou deixar você explicar. Vem aqui, Jota. Filma aqui para mim. Mas vai tentando abrir o capô do carro, não consegue. Não foi? Não. Ah, foi. Não foi. Vamos cá para isso aqui. Seguem. Vou explicar aqui para a galera como funciona. Quando ele tinha um blower aqui, que é no lugar do filtro. O que é o blower, mano? Entrava o ar. Eu não sei como funciona o blower. É, não sei. Porque eu vou explicar. Acho que boquinha sabia, né? Mas o blower é tipo um supercharger, tá ligado? Ele entrava bastante ar. E ele, tipo, a própria correia puxava o ar, né? Isso. E aí, isso. Acho que a correia puxava o ar no blower. É tipo um turbo, uma turbinha. Um tipo um supercharger, como você falou, né? Isso. Eu acho que é isso. Não entendo também. É. Só que qual que era o ruim do blower? Essa correia do blower que ficava aqui, que girava todas essas correias que estão aqui, ó. E escapava, galera, insanamente. Juro. Eu consegui andar com esse carro sem escapar o blower. Seis quilômetros. E aí, o que que acontece quando escapa a correia do blower? Tinha que vir um guincho. O guincho levar o carro, levar no mecânico. O mecânico vinha, apertar ali. E, enfim. E eu não achei nenhum mecânico que conseguia arrumar esse blower. Aí, na hora de retirar, porque queimou o cabeçote, porque... É, ela ferve, né? Por que queimou o blower? Porque quando escapa todas as correias aqui, a bomba de água escapa também. E aí, mano, não dá nem tempo. O carro já ferve aí, acabou esquentando o cabelo. A direção também, para a direção hidráulica, para. Tudo, 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 tudo. Aí, mano, queimou a junta do cabeçote. De nada de drogar, a gente reparou que o blower quebrou. Eu falei, quer saber? Arranca essa merda aí, que só é bonita aí. E aí, eu vou colocar o meu blower em outro carro que tá vindo antigo aí. Então, agora, ele tá um V8, cobra, todo forjado. Esse motor é forjado, a gente descobriu quando abriu. É um carro forjado. Ficou com esse filtrozinho aqui, ó. Que a Xander ia pegar fogo, é muita. Enfim. E, Renato, e essa tampa aqui? O que que tá acontecendo? O que tá feio? O que que tá aberto? Meu Deus, Renato. O carro vai é assim, né? Mano, essa tampa aqui, eu comprei uma tampa, uma outra tampa do GT, só que tá vindo. Então, eu vou colocar uma tampa, tá, gente? Mas pra mim, o carro tá pronto pra me andar na rua. Outra modificação foi as rodas. Então, agora tá com essas rodas. Coisa mais linda, a roda meio que já é taluda. Ó a tala dessa, ó. O pneu é outro ou mesmo? É outro pneu, esse aqui. Tá mais largo. É o pneu, acho que é o pneu cobra, sei lá como que é. Olha a largura desse pneu, mano. Olha isso aqui, gente. É muita coisa. É, tá, as modificações são essas. Calma que já já a gente vai andar nele. Aqui dentro, a modificação é o seguinte. Nenhuma, por enquanto, é seu filme. Rapaz, isso é um... O que a gente vai mudar? Esse painel de teco-teco, que pra mim é a coisa mais feia nesse carro, velho. Mano, eu me sinto pilotando um avião. Eu tô no teco-teco, que é o altímetro, o... Mas é uma originalzinha, não é original? Não, não é. Nem americano. Ah, foi bem feio, né? O cara... Não, tá bonito, mas tá feio. Então, eu comprei já o painel original, só que tá fazendo revisão. Vai vir um rádio... É milhas por hora o agulhinho? Ah, é, pelo amor de Deus. O rádio também. Eu consegui um rádio original. Painer. Filco? A mesma rádio. Original do Maverick. Toca-fita, entendido? Nem tem que tocar, só FM. Ah, caramba, o que é isso? Ah, isso é original, mas o quê, né? Mano, que a gente vai tentar instalar ele, tá ligado? O que é isso? É controle... É isso que você consegue falar com a torre de controle. Isso aqui é original Maverick, então... Rapaz, como vai funcionar isso aqui? É só FM, Zé, mesmo. Não, mas o cara consegue botar um Bluetooth aqui dentro. Consegue. Consegue, sério. É sério. É no must. Consegue. Mano, é isso. Pensa a cadeira gamer. Bom, gente, agora chegou a hora de a gente ir pra rua com ele. Mas antes a gente tem que falar do nosso novo patrocinador aqui no canal, que é a Blaze, que tá me ajudando com todos os projetos. Ele está pagando nossa conta, meu amigo. Tá pagando com todos esses carros caros, caralho, manutenção. Então, mano, bora lá que eu preciso falar rapidão da Blaze pra vocês. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês um pouco da nossa parceira aqui no canal, que é a Blaze, que me ajuda muito, tá ligado? Que é onde você pode fazer uma renda extra, onde eu faço uma renda extra, você quer fazer uma grana, quer investir seu dinheiro, quer duplicar seu dinheiro, vem comigo que hoje eu vou te ensinar como fazer isso. Beleza? Nós estamos aqui na plataforma da Blaze, onde tem várias modalidades pra você ganhar muita grana, tá ligado? Tem o modo Crash, modo Dobro, Mina, Roleta, tem vários modos aqui. Vou explicar pra vocês o primeiro modo Double, que é o modo onde você escolhe uma dessas cores aqui, ó, ou vermelho, ou cinza, ou branco. Se você colocar R$100 aqui, ó, vamos ver, ó, tá girando aqui, ó, a roletinha. Se cair no cinza, igual caiu aqui, você escolheu cinza, você ganha em dobro. Ou seja, você colocou R$100, R$200, você colocou R$1.000, R$2.000. Se você escolheu o branco, aí você estourou no norte, tá ligado? Porque você ganha 14 vezes. Ou seja, você colocou R$100, ganha R$1.400. Se você colocou R$1.000, R$14.000. Mas o modo que eu mais gosto, né, pra quem me acompanha sabe, é o modo Crash. Então vamos lá, ó, hoje eu vou forte, ó, vou colocar R$1.700 no modo Crash. Ó, comecei aqui, o gráfico tá subindo e eu tenho que tirar minha grana antes do gráfico crashar. Se aparecer crashar ali, eu perdi tudo, tá ligado? Só que é o seguinte, eu já estudei a plataforma aqui, eu vou tirar de R$1.700, já tá mais de R$3.000 que eu ganhei e retirei meu dinheiro, ó, de R$1.700 que eu coloquei, eu ganhei R$3.655. Ou seja, ganhei só de lucro aqui, ó, R$1.955, ou seja, dupliquei meu dinheiro, tá ligado? E é muito fácil você depositar aqui uma quantia, tá ligado? Você vem aqui, ó, ou no modo Pix, ou cartão de crédito, coloca uma quantia que você se sente confortável pra investir, R$30, R$10, R$1, R$1, R$2, R$1.000 ou R$1.700 igual Eu fiz, quanto mais de vez que você colocar, mais você vai ganhar, tá ligado? Essa é a matemática do bagulho. Lembrando também que tá tendo sorteio semanal de inverno aqui na Blaze, que o prêmio é de R$1.000.000. E como funciona? Pra cada R$1.000 apostado, os jogadores receberão um bilhete. Se você apostar R$1.000, você vai ganhar esse bilhete. E esses bilhetes a cada semana é sorteado. E se cair no seu bilhete, meu amigo, você ganha R$1.000.000, ou seja, é toda semana, não é todo mês não, é toda semana. É toda semana. Então esse sorteio é muito top da Blaze. Então vai lá agora no site da Blaze, vai ter um bônus de boas-vindas pra vocês, que tudo que você depositar até R$2.500, você ganha o dobro. Ou seja, se você colocar R$60, você ganha R$120. Ou se você colocar R$15, você ganha R$1.000. E assim vai até R$2.500, tá bom? Lembrando que o site é pra maiores de 18 anos, vai agora e comece a investir seu dinheiro agora. Prontinho, galera, voltamos. Chegou a hora agora da gente andar numa Beric, tá ligado? É, Renan, o que você acha que falta nesse carro hoje? Assim, fora as muitas coisas que eu vou fazer. Eu acho ele bonito demais, mano. É que eu não entendo muito como que é o original, mas pra mim tá perfeito. Não, mas tem muita coisa que... Acho que só a tampa mesmo que você falou ali, o capô. É, vou deixar o mais original possível, tá ligado? É, daí quem entende do original, quer igual o painel, né? Deixar tudo original. O banco, sabe trocar o banco? Não, não. Os caras de uma Beric gostam desse carro. Gosta? Gosta. Ah, então, eu não entendo, mas tá bonito. Tá bonito, tá bem feito, tá bem inteiro o carro, né? É o mais importante, né? É. Então é isso, vamos dar uma volta na rua desse V8, então. Vamos ligar ele primeiro aqui, ó. Liga, ó. Fica ele no motor ali, mano. Detalhe, o carro tá no alto, mano. Mostra. Ainda bem que não tá tão frio assim, né? Olha aqui. Prepara aí, que é agora, hein? Ó, foi a bomba. Um, dois, três e... Deixa eu dar uma... A bombada. Bateria de Moura, né? Vai tomar no cu no Licks, carro. Ó o cheiro de álcool, dude. Ó. Você vai levantar uma labareda ali. Vai. Bater, o cara falou do filtro. Pode pegar fogo do filtro. Vai, tá aqui que joga. Agora vai, mano. Agora vai. Não quer um afogador? Não quer ver se vai no afogador, não? Ó. Ó, o excesso. Você quer afogador? Como que é? Não sei o que é isso. Opa. Queiro de álcool, dude. Tá ligado. Vou fogar ele. Vai, vai. Ué, você tem que vir na hora, cara. Vamos ligar o Marverick desse jeito, né? Vai. Você quer igual a Blaze, mano. Só não dá, deu. Eu tenho que insistir, mano. Vou lá, fumaça. Eu lá. Minha. Aê. Aê. Eu esperava lá, meu Deus. Ah, por que eu fui acelerar? Eu tenho que parar um pouquinho da partida. Já vai aquecer o motor. Ah, motor de arranque. E da urso do motor de arranque. Já foi. Agora tem que esperar. Ligou, moleque. Ligou. A Marverick ligou. Ó. Filma lá, Jota. Aí, aí, ó. O negócio aqui, ele... Dá pra ver, ó. O bagulho fazendo assim, ó. Ó, pular fogo. Vai que vai, caiu. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo que mexe o carro, a frente do carro. Filma aí. Vai, filma aí. Olha aí. Ó. Olha o carro, Bé. Vai ter, senão. Levanta. Balança o carro, viagem. Uhul. Ligou, moleque. Então é isso, mano. Bora dar um rolê na rua e se embora. Bora. Prontinho, tá na rua, moleque. Oh, Jesus. Segunda. Tamo no clássico, moleque. Tamo na rua. Ó. Terceira. Ih, babui, mano. Tá muito bom pra dar na rua agora, velho. Coisa mais linda. Terceirinha. Direita, direita. Meu Deus do céu, eu tô perdido aqui. Tô perdido no câmbio. Ó, você vê aqui a máscara que ele deu pra ele de mão aqui, ó. E aí, as armas. Cê é louco. É uma verique, moleque. Ó, terceira. Ó, afaiano. Guarda. Uhul. Vamos pôr direitinho aqui. Mano, tá bem melhor até essas rodas. Tava pegando muito, né, a outra roda. Mano, agora olha esse carro por fora, galera. Olha a elegância. Olha isso, mano. Tá bonita, hein, velho. Olha essas rodas aí de fora, gente. Nossa. Ô, Renan. Fazer um lauche agora. Vai. Vai, vai. Ué, de ré. Ai, caralho. A primeira, igual. Agora vai, hein. Bora, vai. 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 Segunda. Mano, é um carro rápido, velho. Cês não tem noção que é um carro rápido. Caralho, velho. Mano, é um carro rápido, forte. Agora os pneuzão grudam, hein. É? Rapaz. Vai, sai trisando. Não, não, sai patinando. Vai, sai as cruz a manutena. Sai, sai. Fogou. Carro cabrado. É assim, né? Ai, meu Jesus amado. Cadê o marcador de combustível? E não pega. Ainda vê que não tem ninguém atrás. Pega, pega. Quase. Ei, caro, velho. Pronto. Só que eu nem empurro, dá um tranco. Tá vendo qual é a foto, cê que ciscar? É, mano. É um minuto de alegria e um minuto de tristeza. Quer ajuda pra empurrar? Ainda não, já já, meu amigo. Mano, tá cheirando queimado o motor de arranque já. Pior. Não, pior que tá cheirando queimado mesmo. Vamos empurrar aqui, cê tá baixo. E como assim vamos? É o menino que chamou ali. É, vem aqui. Ajuda nós, né? Meu Jesus amado, Renato. Tentar dar um tranquinho aqui. Nós de XC, a polícia vendo essa câmera, a gente tá assaltando. Ei, maninho. Ah, vai ter que... Oh, força aí, vai. Eu não vou ajudar, não. Olha o carro vindo. Vai, meus amigos, filma. Empurra. Vai. Empurra. A polícia tá vindo. Filma. Meu Jesus amado. Oi. Sorta, sorta. Meu Jesus amado, é a polícia vindo. E a polícia desceu bem atrás. E eu vou a pé agora. Oh, obrigado, viu? Tão junto. Pronto. Até agora eu já tava... Eu tava de moto. Agora eu tô de a pé. E a polícia... Vai passar do lado uma vez. Olha lá. Olha lá, bem lá. Bem lá embaixo. Ah, passou e foi embora. Viu que é carro antigo, hã? Ligou, gente. Ligou. Agora não sei se é por falta de gasolina. Se é alguma coisa do filtro. A gente tem que ver. É um carro que ainda a gente tá... Coisando, mas, mano, você pode ver que ele já tá pronto pra rua. Uh! Cadê meus amigos agora, meu Deus? Não, quer desligar. Desligou. Não. Não. Vai, liga. Mano, eu não vou parar mais. Não vou parar que ele quer desligar, gente. Eu perdi meus amigos, mas beleza. Nossa, gente do céu. Ele ou tá dando muita falta, ou muito excesso. Nossa, meu Deus, um sinal vermelho. Eu acho que é a cena de terror pra qualquer cara do carro antigo, velho. E vamos lá na cabentura, e vamos lá na cabentura. Achamos, achamos. Achamos o velhante. O sinal vermelho é aquela hora que o cara começa a rezar. E tipo, agora, o carro morreu. Vamos lá, bora ligar pros meus amigos. Aí chegaram. Caralho, aí morreu de novo. Deixa eu dar uma... Parou de novo? Parou? Eu creio que o sinal vermelho é o maior inimigo desse cara aqui, viado. Parou, viado. Pera aí, vou tentar ligar. Vou dar um tempo no sinal ali e dar um coisado? Pesar aí. E o policial logo aí falou assim, vai devagar, o vento tá nem andando. Vamos parar ali, Jota, na direita. Ganhar e volta. Meu Deus do céu, o Renato chamou pra ajudar, mas achei que não era ter esse tanto... Achei que ia ser uma volta comum, mas vem de moto, ó. Mas vem de moto pra poder filmar o carro. Nossa, gente, não sei por que... Ó, gente, eu vou esperar agora, só dar uma esfriada no motor de arranque, que eu forcei muito. E agora eu não sei se é falta de combustível ou... Não sei, tá ligado? Vamos ver. Consegue abrir aqui? Parou mesmo? Não tá nem dando partismo aí. Não tá, tá sim. Agora eu não sei se é falta de combustível, que eu bastei ontem. Aham. Eu quero ele no posto. Olha, tá dando sinal, ó. É, rodando o motor de arranque tá, né? Ó. Foi, foi. Sai no posto ali? Eu vou no posto ali. Vem comigo, Renan, vem comigo. Tá, Jota, daí você vai parar no posto ali da Petrobras aqui. No pé, quase que torce. Isso. É, se eu conseguir ir, né? Ó, o carro velho, senhor, aí, com transfusível. Ai, pega que a bateria tá nas últimas, meu Deus do céu. Não vai rodar mais o motor. Será? Não, a bateria já foi, mano. Vamos assim? Bateria, motor de arranque, sei lá. Ah, não, velho. Nós é o parque que funciona todo dia ali de manhã? É. Mas que tava na oficina, né? Tá, essa é a bomba. Aqui é a buzina. Achou a buzina aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Tem tanto botão aqui, parece que... Ah, mas eu vi agora que você aqui tava pra pra... Agora que eu entendi que você falou que parece um caça. Tanto botão, velho. Olha. Luiz do... É. Uou, uou, uou. Tá agora pegou no tranco ou pegou na partida? Foi no tranco. É, Renan, então? Não tem como empurrar esse carro, mano. Como assim? Tá muito pesado, mano. Não, mas eu ajudo. Dá pra não empurrar, é... Viado, não tem jeito, viado. A Jota tá aqui ainda. Vamos, 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 vamos. Vamos empurrar até ali na... Abre ali o vidrozinho. Jota! E aí? Vamos ter que empurrar agora. Agora é cavalos... Agora vai ser a base da força. É. Ah, para, para aí. Empurrar aqui, desgravado. Chuta nós. Ah, eu tenho que ir pra gente chorar. Mano, mas não tava assim. Não, e eu que tava em casa esperando a comidinha. E aí nós falou rapidão, vamos. Rapidão, dá uma volta. Eu falei, ô, tô esperando a minha marmita. Não, rapidinho. Ah, não, mas lá vai. Essa bicha tá noz, cara. Agora vai. Não, não vai, mano. Meu. É. Vai ter que ser de ré, viu? De ré. Aí, ó. Nunca vi tranco de ré. Ô, louco. É, escapa até as correias. Tranco de ré? Ô, louco. Nunca vi não? É, colocar ré e nós dá um tranco. Coloca ré e dá um tranco. Verdade. O duro que é assim, mano. Se a gente não tá... Se a gente perde o efeito surpresa de empurrar até ali. É, só que assim, até agora tem um sinal aqui, né? Duas vias. E esse carro tá pesado pra caramba. Não pode fazer melhor, não pode fazer retornando. É, porque eu tô na lei, né? É, uma maravilha. A lei dos mais fracos. Maravilha. Vamos esperar o transo aqui, então? Tá. Então a gente vem, passa e vira pra lá. É. Me ajudar, desgraçado. Sai daí, vem ajudar nós, Moquinha. Ai, chegou gente. Nossa, tá brotando gente. Não sei de onde, meu Deus do céu. Vai, não é mais assistir carro velho que você encontra um monte de amigos, cara. A união do carro velho. Você deve ter um carro velho. Você deve ter um carro velho, né? Não, tem. Quem não tem um carro velho? Se não tem, já teve. Mas já parou de novo. É, já. Cadê o Boquinha? Passou ali, Moquinha? O que passou, você tá falando assim. Vai ter carro velho, vai ter carro velho. Vai ter carro velho. Vai, vai, que sinal tá... Vai, que sinal tá verde. Bora, aproveitar. Bora. Qualquer coisa, se o sinal... Se o sinal... Se o sinal... Pera aí um pouquinho. Meu Deus. Pera aí, pera aí. Calma aí que eu vou parar o trânsito lá. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, por favor. Obrigadão, viu? Já voltar aqui o sinal... Tá blocado esse troço aqui. Tá. Olha. Por isso que é pesado. Vai, Renato, se vira agora. Todo teu. Vai. Vai embora. Capacete. Vai. Capacete, cola dentro? Caramba. Ah, não vai... Mano, ele é muito pesado, velho. Vai, pelo menos. Ah, vira pra direita. Ele tem um posto. Ah, meu Deus. Primeira, segunda. É agora, gente. É agora. Não. Vai. Fudeu, gente. Ah, que que não virou pra direita, cara do posto? Já foi, tem um pouco de agente de trânsito ali. E a moto lá. Tem um capacete lá, Jota? Tem. Ah, pega a moto lá, eu vou esperar você lá no carro. Tá bom. Ai, juro pra vocês. Eu tava em casa. Hoje, né? Tá gravando esse vídeo de... É feriado. 7 de setembro. O Renato falou assim, ô, o que você tá fazendo? Eu falei, ô, tô esperando chegar a minha armita, né? Pedir comida. Falou, vamos ali rapidinho. Eu falei, não, tá chegando a armita já. Eu falei, não, é rapidão. Eu dou uma volta lá. Aí, tô aqui, ô. Mas faz parte. Pelo menos tá engraçado. É, não... Fiquei na mão, velho. Ah! Fudeu. Rapaz, já tá chegando, é, tá chegando gente do nada. Ô, os caras teve... Me leva ali. Leva. Tudo bom? O que foi que aconteceu, cara? Ah, o carro velho do Renato. E aí, de boa? De boa, mano. Faz tudo bem. Cara, ainda bem que começa a chegar gente do quanto é canto. Vai pra onde? Você vai lá pra casa? Não, não, só me leva ali no carro do Renato. Demorou. E aí, de boa? Tô tranquilo, mano. Nossa, que coincidência. Então? O cara que eu tava passando, eu só vi vocês empurrando tudo, cara. Falei, o que que tá acontecendo? Falei, Catrimir. Obrigado, viu? É nóis. Tamo junto. Fiquei ligado. Um abraço. Um abraço. Rapaz, ainda bem que tá chegando todo mundo pra ajudar. Falou, Cátia. Vai, vai. Fui com Deus. Gente, eu vou ligar aqui pro Eric. Ô, Eric. Eu? Mandei uma localização pra você aí. Vem com o carro aí pra carregar a bateria. Eu tô no meio da rua com uma feria aqui, viado. Tá com a bateria? Quem ficou ligado? Nada. Só vem. Só vem me salvar aqui. Mas traz uma chupeta. Oi, Nen. Oi. Alô, corre. Mano, liguei pro mecânico. O Eric vai saber o que aconteceu. Mas, mano, é muito estranho. Porque ontem eu usei o carro a manhã inteira, tá ligado? Antes de gravar esse vídeo. Eu fui pra academia. Ele tava dando uma morrida, mas eu tava ligando, tava tudo. Mas deu certo. Mas hoje eu não sei o que aconteceu. Chamei o Eric, mano. Parece que não tem jeito. É, acabou a bateria, né, mano? Então, vamos esperar o Eric agora. Posso voltar pra casa? É, pode. Vai lá comer, Renan. Eu tô aqui. Eu já expliquei tudo, né, toda a situação. Foi engraçado, mano. Foi engraçado. Vai lá comer lá, meu amigo. Vai lá. Renan falou, rapidinho. Não, mas é, mas não sabia. Não, mas é o que eu falei. Eu andei o carro o dia inteiro, mano. Fui pra academia com ele. Não, mas é assim mesmo, acontece. Faz parte. Ainda bem que eu não empurrei nem um pouco. Foi engraçado, né? Olha, começou a juntar gente. Sei de onde, mano. Só tem rudo. Olha só. Fala assim, vai com a sua moto mesmo. E aí deixa o J aqui comigo. Ah, também falou mal. A boquinha me abandonou o Renan agora. Vai, cunhado de bolsa. Ah, tá mal no sol aí todo mundo aí. Olha. Na bateria! Tem bateria, tá vendo? Na bateria! Eu tenho que colocar uma bateria de caminhão aqui, viado. Cadê, onde tá a bateria de carro aqui? Aqui, ó. Chega, né? Pode tirar uma bateria do caminhão, viado. Caralho, véi. Mano, assim, é pra me preocupar quando tem muito óleo ali, tipo, ou não? Ah, acho que o vazamentinho assim é normal, né? Mas é vazamento novo, Zé. Olha ali. Meu Deus, tá fazendo até reflexo. Meu pai amado. Olha isso, cara. Ai, ai, ai. Tá vazando aqui, ó. Tá vazando desse negócio de distribuidor, eu acho. Distribuidor. Então é isso. Mano, vamos ver agora. Não sou mecânico, mas já vi que com esse carro eu vou ter que aprender a ser. Vou desviar aqui a chave da bateria, né? E é isso. É isso. Vamos esperar o Eric e ver o que ele vai falar. Rapaz, já chegou, viado. Nossa, não deu o tempo. Vem, meu amigo. Esse cabelo que socou tão rápido assim. Mano, que socou rápido, viado. Olha, não deu até nem dar desreque. Hã? Mano, é o seguinte. O que você fez? Vem aqui. Ai, meu Deus. Ele já quebrou, Renan. Olha, o que ele fez? Mano, eu... Rapaz, o guixe tá rápido, viu? É, mano. Ele falou assim, ó. Mano, vem rápido no meio da rua, velho. Eu saí pulando canteiro. Tá, velho. Eu consegui usar. O quê? Eu consegui. Dá a chave aí pra ele. Tá. Tua chave. Tá tendo um vazamento ali. Eu não sei se já tava. Eu desliguei aqui daí. Dá a partida lá e vê. Fazendo a hora de distribuidor ali. Dá a partida e vê. Vai lá ver. O que aconteceu? O que esse cupinho fez, irmão? Meu Deus do céu. Não fez nada demais aí, não? Motor de válvula, ó. Motor de válvula. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai sempre assim, né? Você chama o mecânico e fala, não, tá zero, velho. Não, velho, não pode ser. Você apertou. Aí, ó. Aí, agora eu quero ver. Morre, morre. Morre de novo. Prova real. Agora prova real. É culpa da cadeira gamer, viu? É. Bateria, meu irmão. Quisar ela em casa buscar uma? Tá lá. Bom, bom. Bateria. Bate, não pega. Agora é tac. Quer ela em casa pegar uma bateria? Não, eu viro a caminhonete aqui, ó. Tem a bateria. Mas por que que tá acontecendo isso, mano? Eu acho que não deve tá carregando direito a bateria dele. Daí, mal anda, não carrega direito, entendeu? E a bomba elétrica, daí consome bastante energia. Entendeu? E aí, para andando. Não, ele tá andando. Daí, tipo, caso morreu com ele. Você parou aqui ou morreu do lado? Vários lugares. Não deve tá carregando direito a bateria ou a bateria já tá ruim. Mas por que ele tá morrendo tanto? Ele veio morrendo, morrendo e... Não. Regulagem. Eu acho que é. Bom, mano. Sabia, Rufa? Vocês iam me condenar, cara. Vocês iam me condenar. O problema era o Renato. Ainda bem, não é. Vocês viram que não é. Gente, ele fica parado um pouquinho, assim, uns 2, 3 minutinhos e a bateria volta, entendeu? É morreu, né? Porque é... Mas se o outro já tava morrendo faz tempo. Não é só Blaze, não. É Moura também que eu patrocino, gente. Olha isso. Vai na rua, viu? Vai na rua, vai na rua. Ele chegou muito rápido. Nossa, ele chegou rápido pra caralho. Caralho, caminhonetão brabo, mano. Pai do céu. É, caminhonetão bruto também esse daí, hein? Isso aqui é sem solana, filho. Nossa. Chama. Olha. Pai, sabe o que eu descobri? O que você descobriu? Um monte de amigo quando veio faz tempo eu ouvi tudo hoje, viu? É mesmo? Ah, o carro vai entrar amigo, velho. Pai do céu. Porque você fica na mão, né, velho? É o pior que trai eu, velho. Trai muito amigo. Pô, problema. Fala comigo. É muito problema aqui pra uma pessoa. Só que nós temos que ter amizade. É. Negativo. Esse aqui é negativo. Negativo. Isso aqui é melhor. É agora a hora da verdade. É, gente. Agora vai. Agora vai tranquilo. Mas sim, pelo menos não escapou uma correia, tá ligado? É uma bateria. Se fosse uma correia, tinha que ser guincho, gente. Olha aí, ó. Bateria, mano. Ó. Ó o motorzão, filho. Olha lá as correiazinhas, ó. Pode ter que comprar uma bateria nova, né? Ó, pois aí tem que ver se a bateria já foi ou o alternador, um dos dois. Entendeu. Ó. Tá com a bateria assim, ele fica redondinho, ó. Fica redondinho, não fica muito correndo. Ó. Bateria redonda. Verdade, pode ser bateria mesmo. A bomba elétrica, né? Então por isso que morre, Eric, que não tá alimentando a bomba? Exatamente. A bomba começa a aquecer, aí com certeza não tá carregando direito. Daí fica ruim, o carro morre, não vai pegar mais. Ele só pegou comigo porque ficou uns cinco minutos parado, a bateria descansa. Aí pegou, mas a gente viu que na segunda já não pegou mais. Não é, Eric. Vamos ficar aqui na chupetona aqui e já a gente volta. Tá, Eric, deixa eu te falar. O problema foi do cupim, eu? Não, não, não foi não. Porque ontem eu usei o carro, mano, o dia inteiro. É o que aconteceu, ou realmente o alternador não tá carregando direito, ou a bateria já não tá segurando mais carga. Mas a gente tem que ver agora. Entendeu. Vou lá e vou bater e voltar pra oficina. Ah, eu... É uma problema simples, resolveu. Não, aqui é coisa elétrica, na verdade. Aham. Mas a gente resolve lá, ó. Entendeu. Mas eu uso o carro antigo, não vou falar carro velho porque vão me xingar. Carro velho! 1970 é velho. É de ano, moleque. É velho, sim. É de ano. É velho, é velho. Mas é filé. Eu amo, qual qual quiser. Eu amo é uma velhinha. Olha que coisa linda, velho. Com todos os problemas que ele tem, eu amo esse carro. Esse carro é perfeito. E aí, não vou falar, mano, todos os problemas eu não troco esse carro, velho. Eu ia vender, eu ia me arrepender. Não, aqui tá filé, velho. Só tem que trocar o teco-teco aí e já era. Você vai fazer o painel dele certinho? Original, né? Porque eu tô cansado de dirigir avião. Você consegue olhar pra todos os relógios? Dá água, eu nem sei o que cada um faz. Nunca vi altímetro em carro? Não. Você é paraquedista, né? Então é isso, gente. O problema tá ou no alternador ou na bateria. Mas é fácil de resolver, né? É fácil de resolver. Top. Mas o carro voltou a andar na rua, mano. Isso que importa. Então, bora lá. Tá ligado? Então, gente, vamos parar agora no lugar lá pra tirar a tanque. Aí, mano, é só bateria, então. Pelo menos. Não, não. Como é que carregou? Olha como que o carro é. Nossa, bem filé. Olha que delícia. Aí, como a bomba é elétrica, que joga gasolina no motor, quando tá funcionando, aí, pelo menos, tá levantando o carro. Aí ficou difícil, né? Aí, que eu saber que era só isso. É. Vamos lá no palco. Ó, chama. Vamos parar agora no lugar ali pra tirar aquela thumb deles. Aquela thumbzeira. E é isso, mano. Nossa, mano. Mas, mano, pensa no carro, juro. Mas que eu brinco. É, eu brinco, mano. Ah, mas isso que é uma joia, né, irmão? Isso que é uma joia, né? É, eu brinco no carro velho. Que é a coisa mais linda do mundo. Mas, mano, é minha joia rara. É o sonho do meu pai. É o sonho meu. Eu tenho o sonho. Eu sou da época que eu vi a Maverick ainda na rua, mano. Isso, 2004. Hoje eu não venho mais. Não. Difícil. É raríssimo. Hoje é só... 2004 passa com esse cara lá sobre o pé. É uma vida da porra, viado. Esse carro aqui hoje virou relíquia, né, irmão? É relíquia. Relíquia, total. É caríssimo. Total, total. 200 mil pra um relíquio pra um carro. Então, assim, eu uso, uso. Mas, mano, o meu eu não troco, velho. Assim, agora eu tô lutando pra deixar ele mais original possível e funcional, né, mano? Já tinha que ter uma joia rara igual eu tinha na garagem e não dava pra usar. É. Ah, mas olha como já mudou, já. Já, tá diferente, irmão. Não, tá funcionando tudo agora. Tá nem morrendo. Tá redondinho. Até um passeio aqui no Jardim Botânico. Sim, bora. Olha que belezinha, ó. Nossa. Filé. Isso, velho. Ó. Nossa. Ai. Ó. Tá pegando. Uh. Ó. Caralho, velho. Que bom, mano. Coisa linda, mano. Olha que carro lindo, velho. Meu Deus. Isso aí é louco. O que é isso, cara? É dos aives? Vamos lá, mano, aqui, patinando? Bora. O que? Tá bom, né? Pegando a luz do sol aqui, filé. Então é isso, gente. Paramos aqui no Jardim Botânico, esse lugar lindo. Que muita gente vem, se encontra aqui pra ver o pôr do sol. Mano, depois que o velho que deu uma carga na bateria aí, o carro ficou 100%. Porque no final, assim, ele tá falhando muito, mano. Mas é porque falta ignição. O velho consome toda a energia do carro. Daí a hora que precisa de ignição ali pras velhas, ela não tem bateria. Daí ele começa ficar ruim. Nossa, mas agora ficou filé, mano. Porque carregou. É, a gente agora vai ver se é questão de ter uma bateria nova. Daí a gente já fala com a Moura. A Moura vai conseguir uma bateria aí pra nós. Ou é seu alternador. Também não deve ser tão caro, não, né? Caralho, coisa de uns 15 mil reais. Então é isso, galera. Se você gostou aí que o Maverick voltou pras ruas, mano, deixa o like mesmo. Voltou, voltou com tudo. E uma das próximas alterações, fora a interna, vai ser trocar a cor dele, mano. Então aguarde a nova cor do Maverick, moleque. Tamo junto pra nóis, hein? Fogo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto